Se você gostar, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, curta e comenta. Seja um dos poucos que falam e fazem a coisa acontecer, porque no mundo de hoje, você só vê as pessoas falarem, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vou estudar, vou trabalhar, vou crescer na vida, vou ficar rico. Tem pessoas que falam até assim, vou ficar rico. Mas podem até começar o seu projeto. Mas no meio do caminho estão parando, desistindo e a coisa não vai pra frente. As coisas não chegam a ser concluídas. E você, se você quer ser diferente das pessoas, você deve fazer a coisa ser concluída na sua vida. Seja ela qual for que você quiser fazer na sua vida. Deus irá te abençoar no que você quiser. Mas para isso, você tem que estar ali, lutando todos os dias, colocando todo dia em prática aquilo que você deseja, para que Ele venha te abençoar, para que Ele venha colocar essa bênção em cima da sua vida. Então, a partir do momento que você mentalizar, o que você quer para a sua vida, coloque em prática. Não desista, porque tem muitos hoje, muitos hoje que começam a fazer e param. Não chegam nem na metade do caminho. E você, você quer ser diferente das outras pessoas que começam seus projetos e param? Comece. Ore a Deus todos os dias. Busque a Deus para que você não venha desanimar na metade do caminho. E trabalhe em cima daquilo que você deseja. Não deixe ninguém estragar os seus sonhos, seus planos. Eu sei, vai ser cansativo, porque tem coisas que a gente começa e a luta é... Não é brincadeira não. Principalmente as plataformas aí, as pessoas que querem mudar de vida, trabalhando com a internet. Você que é youtuber, você que trabalha em qualquer plataforma, sabe que a coisa não é fácil, não é mesmo? Então, para que as coisas facilitem para a sua vida, você deve ser constante. Você não pode desistir do seu sonho, daquilo que você deseja. Seja persistente, seja fiel naquilo que você quer. E Deus verá o seu esforço, Deus verá o seu trabalho e lá na frente, ele te recompensará. Ele te dará aquilo que você tanto deseja na sua vida. Mas para isso, você não pode desistir. Você não pode desanimar. Você não pode falar que não vai dar certo. Porque essas coisas é que fazem você desistir dos seus sonhos. A partir do momento que você começa alguma coisa e já tem aquele pensamento negativo em cima daquilo que você está fazendo, pode ter certeza, meu amigo, isso não vai para frente. Pode ser que dure um pouquinho, mas lá na frente, depois de tanto caminhar, você vai parar. Para que as coisas venham a dar certo na sua vida, você tem que ser positivo em tudo o que você fizer, em tudo o que você colocar para ser concluído na sua vida, você deve ir até o fim. Faça isso e Deus te dará sua bênção. Deus te recompensará em tudo o que você fizer, ok? Deus está te dando a oportunidade de crescer, de mudar de vida. Mas essa mudança de vida só depende de você. A partir do momento que você determinar que você é um vencedor, que você alcançará todos os seus objetivos, Deus vai assinar embaixo e vai te dar a sua bênção. Faça isso e veja os milagres de Deus acontecer na sua vida, ok? Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação e amanhã, às 8 horas da manhã, estarei aqui de volta com mais uma palavra para você, mais uma palavra de incentivo para você nunca desistir dos seus sonhos. E todos os dias, pode ver aí na galeria de shorts, tem 5 shorts diários. Se você gosta de shorts motivacionais, vai lá, assista, curta e comenta. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até amanhã, se Deus quiser.